Opa! E aí galera, beleza? Vamos aí galera, para mais um vídeo aqui do canal, uma entrada bem rápida, já que tem rally saindo, para vocês aqui é um pouco aí do que eu gravei do KVK, beleza? Então, já está para sair ali um rally, lembrando que isso aqui é uma narração galera, então não vou estar narrando o vídeo inteiro, algumas partes vai ter só música, setzinha aí do Max Musa, e aí, mais um alvo aí, que levou aquelas famosas, essa pecada até correu ali já né, é meio doido de tentar defender rally com aquela quantidade de tropa, doido, doido. Aqui galera, vocês estão vendo aqui, que está para sair um rally aí do Carlos BR, então vamos ver como que vai ser, esse alvo aqui estava em fúria, estava com o set todo zoado ali, e isso aqui é um aperitivo para quem gosta de testar os talentos né, os talentos não, os sete, para ver se, ó, porque é um alvo de 509M galera. Dá para bater, bum, bateu, olha lá, em câmera lenta, bateu, pegou fogo, misericórdia, tinha 20M de tropas galera, foi um belo, foi um belo hit aí, do nosso player aí, Carlos. E aí galera, aqui nessa parte aqui, o torresmo estava demorando para soltar o rally, que tinha marcado o player né, e eu usei ali o grifo para minhas tropas voltar, porque eu queria entrar no rally né, já que o cara estava em fúria, e, já que o cara estava em fúria, e iria receber mais um hit, e ali, já está os abos ali, go, solta, solta meu filho. Então galera, finalmente aí o rally dos rabos, e agora é só enviar as tropas e ser feliz mano, é isso aí. Vocês estão vendo que tem um rally ali, da Max ali, os nossos aliados abertos ali no alvo. Eita, pegou o líder do cara, já bateu ali o rally da Max, bateu de FUKEV, ficou preso, ficou preso. O set do cara, que o cara defende, meu Deus do céu, tem doido para tudo. E agora, a salvação dele é o nosso player, que todo mundo conhece, os abos, e aí, aquele spam, que nem é spam né, que não dá né, ixi, tá perto, tá perto, tá perto. Nem precisou, ele realocou e tomou o famoso. É galera, os abos praticamente aí, destruiu aí no segundo hit mano, que hit gostoso velho. Misericórdia, bateu gostoso. Muito top velho, muito top mesmo. Galera, tava uma loucura conseguir entrar nos rally, no início do KVK velho, tinha mais de 50 pessoas online, e por rally, só cabe 31 pessoas, não tem como. Pode mandar 5, pode mandar 20, pode mandar 300k, aqui não vai. Só aceita 31 pessoas no rally, então, tava bem intenso. Aqui galera, já, era aqui, um rally aí, junto com a XX. A gente fez alguns rallies com eles aí, e... Realmente, mano, esse selim, bate muito. Sim galera, esse selim, bate muito forte, velho. Fiz aqui um mini spam galera. Ih, já bateu um rally, pegou fogo. E agora, em câmera lenta aí, pra vocês verem. Bateu o nosso. E bateu da XX logo depois aí, soltando o líder do Carlos. Trapzinha tinha um set bacana galera, mas... No duplo aí, não... Não foi bom pra ela não. E ela tava em fúria, então tinha que receber mais hits, hein. Só pra vocês terem ideia. É osso. Osso. Olha esse set galera. Top né. Aqui tava pra sair um rally aí, do Aragondes. É esse mesmo, o dono daquela trapzinha insana aí. E ele deu um hit aí, que praticamente acabou com as tropas inimigas. Voltando aí pra trap, que tava em fúria. Agora era a vez dos abos a bater nela. Tá saindo um rally ali da XX. Vai bater de fúarco. Bateu. Pegou fogo. Pegou fogo. E aí, tá pra sair o rally dos abos agora galera. Vamos ver. Já desceu aí, ó. Pra 413M. O rally dos abos nem vai bater pros caras... Porque os caras já tão solando o alvo, velho. Olha lá, tão solando, ó. Olha lá. Solou, pegou fogo. Então, nem... Esquece. Não vamos pegar aqui os aqui nesse rally. Os caras da XX é insano, galera. Não é à toa que ele só faz pontuação monstra no KVK. Vocês podem ver. Eles são sempre top 3, top 1, mano. Essa guilda XX, os caras são insano, velho. É, igual eu coloquei aí. No final ele acabou sendo zerado solo. Aqui, galera. Mais uma vez aí a gente... É, fazendo rally aí junto com a XX em câmera lenta pra vocês. De 474M caiu pra 416. Mano, esse cilindro destrói a strap, velho. O cara bate doído. Você viu ali que a Trap nem usou ataque de exército, galera. Boost de ataque ali. Porque eu sondei assim que bateu. E não tava ativo. 428M de poder tá agora. Aquela famosa acelerada. Ela foi pro outro canto do mapa. Realocou aí no rally do... Do Carlos. Deu vitória. Aí ele atacou de fuarco. E aí, zerou, galera. Praticamente aí. Sorte que não achou ela depois, né. Pra terminar de zerar as tropas. Pra terminar de fazer o serviço, né. Na realidade. Mano, esse Carlos também bate forte. Eu não sei se ele vai tá vendo o vídeo, mas... Isso é foda, maninho. Tamo junto. Aqui, galera. Essa tropa aqui que era... Foi fudida, mano. Ela defendeu aí... Todos os rally que a gente fez nela. E depois... Eu não consegui filmar ela... Colocando escudo. Mas ela defendeu os rally aí. E depois ela escudou. Então, eu não consegui filmar ela colocando escudo. O Don Correone bateu ali. Olha, ó. Vocês viram que as percas dela foi bem pouca. Ele bateu de foqueve. Mas aí... Realocou já o... E ali bateu também o... Um player da Max. De fuarco. E nem tirou tanto dano também. Ó. Tirou menos que o Don. Então... Ela vazou dali. E ali... Mandar... Ali fez uma confusão no chat. Que eu até perdi a localização dela, né. Da trap. Mas ela... Eles falaram que ela colocou escudo. Então, foi safe. Foi safe. Eu tentei achar, galera. Mas não achei. Mas ela defendeu os dois rally e escudou. Já que colou ali... Alguns players da X e X. E já ia abrir rally também, né. Aqui era aquela famosa solada. Mas não pegou nada. Aqui o Don solou esse castelo aqui. E tinha as tropas. Eu só não consegui o relatório, galera. Mas ele pegou tropas. Você viu ali que tava juntando a galera pra fazer o bang bang. Mas o Don sozinho. Conseguiu colocar fogo. Aqui, galera. Uma narração rápida já, né. Porque... O vídeo tá corrido. Bateu aí um rally. Alvo tava sem antes. Mas tinha uma composição boa, galera. Então, tava osso. Zerar isso aqui. Tinha... É... É... Bastante tropa. Bastante tropa, sim. Acho que mais do que... 12, 13 M. Eu não sei. Mas era falange limpo. Então, era bem difícil bater nesse castelo aqui. Off. Mesmo offline, deu um trampo daqueles. Obviamente, com 7 campeão e tudo mais, fica mais fácil aí, ó. A formação. Você está vendo que tava falando de... Tava com falange de INF, né. Mas tava com bastante T4. E os heróis ali, bonitinho na muralha. Então, é... Vai sair um rally aí do Carlos pra bater lá. Vamos ver como que vai ser. Saiu. Tá marchando. E bateu. Vocês viram que não pegou fogo. Mas, na sequência, vai vir um rally aí sinistro do Selim. E vocês vão ver do que que eu tô falando. Eu não consegui gravar ele batendo, galera. Pegou no finalzinho ali. Mas, vocês olhem o jornal depois. Olha o jornal com muita atenção. O hit do Carlos foi bom. Olha lá. Ele... Ele tapetou, galera. Quase que eu não consigo filmar. Olha lá. Os caras já estão assolando, ó. Aqui eu tentei fazer alguma coisa, né. Mas, não dá pra assolar. Não tendo botinhas perto desses caras, não, mano. Os caras são insanos. Olha esse hit do Selim. Vocês viram, galera, o jornal? Mais uma vez. Olha o jornal. É, não mostrei o jornal. Mas, eu espero que vocês tenham visto, né. Aqui, galera. A gente reforçou o Wonder aqui nos últimos 30 segundos. E tentamos acelerar aí pra defender a base. Mas, por que a gente fez isso? Por que quem tava segurando não conseguia segurar? Porque não tinha o Wonder Fuel. O Zaza assumiu ali a base do Reino Inimiga ali. Nos últimos 30 segundos. E a gente fez aquela troca rápida lá. E conseguimos acelerar algumas pessoas. E pegamos aí dois fortes e a base do Reino Inimiga. Provavelmente, o cara conseguiria tomar do player Ragnar. Que tava segurando lá com 2 milhões e 250 caras de tropas. Então, fez ali a troca com o Zaza. E a gente conseguiu pegar. Vocês viram ali que o atacante tinha um set sim. Até que bom de cave, né. Mas... O Zaza com 2 e 500 faz um estrago com o set dele. Então, é isso, galera. Um vídeo bem corrido aí sobre o KVK. Espero que vocês tenham gostado. E, se gostou, mano. Já deixa o like aí. Desculpa essa narração toda esquisita aí. Mas, é isso. Fui. Até a próxima. Deixa o like. E aí